De forma que passa a chamar o item de número 1, é o processo 48.500.59.03.2012.14. A aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de reajuste tarifarional da cooperativa de electrificação rural de resenha deslimitada. O diretor relator, doutor Romeu D. Zé Tiofino. O contrato de permissão de distribuição de número 10, 2008, e o primeiro termo aditivo, firmado entre o Poder Concedente por Intermédio da ANEL e a Cooperativa de Electrificação de Resende, Séris, prevê, conforme cláusula primeira do primeiro termo aditivo, o processamento da primeira revisão tarifária para 22 de março de 2012. Mediante a resolução normativa 471 de 20 de dezembro de 2011, foram estabelecidos os procedimentos a serem adotados em caráter provisório de prorrogação das tarifas vigentes, tendo em vista que a metodologia de revisão tarifária das permissionárias, que foi discutida no âmbito da P19-2011, foi aprovada na reunião de diretoria do dia 5 de março de 2013. Não há tempo hábil, portanto, para a obediência do rito processual para processar essa revisão. Desta forma, permanece a mesma circunstância que motivou a prorrogação da vigência das tarifas fixadas por meio da resolução homologatória 1119-2011, as quais foram prorrogadas em 20 de março de 2012, mediante a resolução homologatória 1267-2012. Em consonância com a referida resolução normativa, a SRE emitiu nota técnica, por meio da qual propõe nova prorrogação da vigência das tarifas de fornecimento de energia elétrica das séries, constante dos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1119-2011, para vigência no período de 22 de março de 2013 a 21 de março de 2014. Também a fixação dos valores das tarifas de serviços cobráveis, da Reserva Global de Reversão, da Cota de Consumo de Combustíveis Fósseis, da CDE e do Proinfa, da SERE estendendo em vista a edição da Lei nº 2.783-2013. É o relatório. Procuradoria. A competência para anel fixar as tarifas está no artigo 15, inciso 4, da Lei nº 9.427. Também é delegado para anel a competência do artigo 29, inciso 4, da Lei nº 8.987. A definição de prorrogação das tarifas das cooperativas está prevista na Resolução Normativa 471, de 2011. Portanto, a partir da análise da Procuradoria sobre aspectos de legalidade da resolução no laboratório, minuto e anexo, a Procuradoria entende que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. O artigo 3º da Resolução Normativa 471, de 2011, dispõe que Fica facultada a prorrogação a título provisório e por ato específico das tarifas de aplicação do concessionário e permissionário, cujo resultado definitivo da revisão tarifária não puder ser homologado até a data prevista nos respectivos contratos, por ausência de aprovação das metodologias aplicáveis em tempo hábil. Desta forma, revela-se prudente a publicação de ato específico que prorrogue novamente a aplicação das tarifas fixadas por meio da Resolução 1119, de 2011, as quais foram prorrogadas em 20 de março de 2012, mediante a Resolução 1267. Conforme é ressaltado na nota técnica 60, de 2013, faz-se necessária ainda a publicação de alguns elementos acessórios ao processo tarifário, usualmente definido nos resultados, nas resoluções homologatórias de reajuste e revisões tarifárias a saber. Então, conforme o artigo 24 da Lei nº 12.783, de 2013, fica a séries desobrigada do recolhimento de cota correspondente à CCC desde o mês de competência de março de 2013. Com fundamento no artigo 21 da mesma lei, fica a séries desobrigada do recolhimento também da cota correspondente à RGR desde o mês de competência de janeiro de 2013. Com fundamento na mesma lei, na Resolução Homologatória nº 1409, de 2013, cabe fixar a sua cota anual da CDE. Com fundamento na Resolução Homologatória nº 1385, de 4 de dezembro de 2012, cabe também fixar a cota anual do PROINFA e cabe definir também os serviços cobráveis, chamado quadro S, cujas correspondentes tarifas teto são fixadas, com vigência por 12 meses, com base em regra de atualização por índice de inflação. Passo ao dispositivo. Então, do exposto e com base nos autos do processo, voto pela missão da Resolução Anexa com o objetivo de manter a prorrogação das tarifas das séries definidas nos anexos 1, 2A e 5 da Resolução Homologatória nº 1119, de 2011, alterada pela Resolução Homologatória nº 1267, de 2012, para vigência no período de 22 de março de 2013 a 21 de março de 2014, pela impossibilidade de aplicação das metodologias dos processos de revisão tarifária periódica das permissionárias de distribuição. E também definir os novos valores do quadro S, serviços cobráveis, com vigência para o mesmo período, desobrigar as séries do recolhimento dos montantes referentes a RGR, CCC, competência de janeiro de 2013, no caso a RGR e CCC, março de 2013. E estabelecer os valores da Cota de Desenvolvimento Energete, CDE e do Proinfa para séries. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu, por prorrogar as tarifas da cooperativa séries, por mais um ano, definir o chamado quadro S, serviços cobráveis e os encargos setorais na forma relatada. Próximo item.